Hoje aqui no Diário Semanal a gente vai falar de um assunto que assim, no começo era só divertido, mas agora pode ser arma, eleições, dominação mundial, Elon Musk. Antes era só brincadeira, mas pode ser que fique sério. A gente vai falar com quem é conhecido como o mago dos zipfakes. Não fui eu que falei, foi Paulo Coelho, o bruxo. Bruno Sartori, meu xará, venha pra cá. Tudo bem com você? Oi, bem-vindo, que bom que você veio aqui finalmente. Você tinha medo de vir, porque ele falava assim, ah, eu não sou engraçado. É, acho que eu sou tímido. Você é tímido? Sou tímido. Entendi. Mas chegou aqui, de repente, menino, estava conversando, 5 minutos com o meu diretor, códigos e placa XRL e PLL, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direito, A, Start, coisas que eu não tenho a menor ideia do que é. Conversa de nerd. Conversa de nerd. O seu computador, pra fazer o que você faz, ele é um computador hoje, quanto tempo você levou pra montar esse, como fala, diretor? Setup? Setup. Setup. Ele veio de uma história, um relacionamento meu com a internet. Quando os meus primeiros virais surgiram na internet, era um outro computador muito mais lento. E aí as pessoas gostavam muito e pediam que viessem mais rápido os vídeos. E eu explicava, gente, o computador só faz isso. É aí o povo... Mais, mais. Mais, é. E o povo... Dá pra você transformar o Bolsonaro no Chapolin com mais velocidade? Eu acho que tá lento. Era bem isso. E aí, eu falei, gente, com esse computador não dá. Aí um internauta falou, internauta, da época que a televisão dominava. Na época que o Silvio Santos recebia as perguntas do Show do Milhão e falava, os internautas são muito difíceis. Ele mandou perguntas muito difíceis pro Show do Milhão. Era da época que as pessoas pediam isso e aí um internauta sugeriu fazer uma vaquinha pra comprar um computador. Fiz a avaliação das peças, 20 mil reais. Coisa de um mês e meio a gente conseguiu essa vaquinha e comprou a primeira versão do meu computador. E pra eu entender, um computador de 20 mil reais, isso foi o quê? Três, quatro anos atrás? Por volta do... Hoje vale? Dois anos atrás. Hoje ainda vale 20 mil reais? Vale, vale. As peças, algumas delas valorizaram porque teve um boom do Bitcoin e aí elas sumiram do mercado e elas acabaram ficando mais caras. Nunca vi isso, um computador que valorizou. Valorizou. O computador do Milhão é uma raridade pra colecionador. É verdade. Pra colecionador. Pense bem no dia em dia. Valorizou, né? É bem isso. O seu primeiro viral, grande mesmo, porque eu acho que quando a gente tá começando a gente fala, nossa, esse aqui deu 10 mil, é muito. Mas o grandão, um dos primeiros grandão foi qual? Eu conheço todos, eu gosto de todos, eu não vou saber falar. Se eu for explicar você pra alguém, eu vou falar um monte. A versão do Bolsonaro vestido de Chapolin colorado. Ele errava a versão do discurso dele em Dallas. Era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí ele se confundiu e tratou os novaiorquinhos como novaiorquines. 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 E aí as pessoas vieram atrás de quem tinha feito. E aí começaram a me seguir. Aí dois mil seguidores, três mil seguidores. Aí eu fiz um outro que foi mais viral. O terceiro que foi viral também. Aí eu falei, cara, tem um nicho. Tem o Moro. Tem o Moro dançando de Melindrosa. Era uma versão dele de Melindrosa. E aí depois, se eu não me engano, foi uma versão do Bolsonaro de Rainha da Inglaterra. Que ele falou que o Congresso tava achando que ele era rainha, uma coisa assim. E tem umas músicas também. Tem, as paródias. E aí eu comecei a fazer paródias. A primeira foi o Bolsonaro cantando Bom Chibom Bom Bom. Isso. Por causa do filho dele. Mas olha só, antes desse Chapolin eu já te conhecia. Então teve algum também que não era gigante, mas era conhecido. É, em 2009, assim, eu fazia, também fazia umas paródias e eu fiz um CD da Beyoncé cantando forró. Era Beyoncé, Rainha e Maria Bonita. Era alguma coisa assim, era o viral. Beyoncé, sangue de Maria Bonita. É isso. Tinha viral. Eu tenho sangue de Maria Bonita, porque foi daí o meu primeiro viral na internet. Então, não me lembro. Quando explodiu mesmo, foi com o Chabon Bolsonaro de Chapolin. Ah, sim. O Paulo Coelho. Qual a sua relação com o Paulo Coelho? Gente, eu falo que eu nasci com a bunda virada com a lua. Porque ele gosta muito dos meus materiais. É claro que gosta. Então, mas assim, Paulo Coelho, cara, é uma dimensão enorme do seu trabalho. Mas ele não deve saber usar a internet. Então, se ele vê o Bolsonaro de Chapolin, ele fala, meu Deus, é feitiçaria? Não é tecnologia? É um feitiçaria, é um bruxo. É um bruxo. É um bruxo dos vídeos. Foi daí que eu ganhei o abelido. E assim, não é todo dia que você recebe o abelido. Mas você manda uma DM pra ele e a gente conversa. Menino, vai pra lá, ele tem jatinho. Ele me chamou várias vezes pra fazer... Olha aí, ó. Hoje, inclusive, a gente tá pensando, o bonequinho do Bruno tá diferente. É que hoje é a Lourdes, viu? Também é da Replicando 3D. Fiz um merchan no meio de entrevista porque o boneco caiu. Também é da Replicando 3D. Arroba tá aí, peça o seu. Essa é a Lourdes hoje. Você sabe que ele assistiu os vídeos e aí, num comentário de alguém que apareceu na minha timeline, tinha um livro dele. E eu falei, eu escrevi sem maldade nenhuma, sem expectativa nenhuma. Não era no comentário dele, era de algum dos meus seguidores. Eu escrevi, um dia eu quero ter esse livro autografado. E ele viu e ele me chamou e falou, me dá o teu endereço que eu vou mandar pra você. Mandou um livro. Ele mandou um livro. Qual que ele mandou? Com o dedicatório. A Bruxa de... Blair. Não, não. Mandou um de outra pessoa. Mano, vocês não sabem dizer que você queria o meu. Mandei um do João Soares. Ele mandou esse livro com a dedicatória para o Bruno Sartori, o Bruxo dos Vídeos. E aí eu falei, é Bruxa de Porto Belo o nome do livro. Eu falei, eu vou adotar esse apelido, porque não é todo dia que você é apelidado por Paulo Coelho. Eu adoro o Paulo Coelho, leio sempre, releio às vezes o Felipe, meu namorado, e fala, não lê esse daqui que você não leu ainda. Você sabe que esses dias eu tenho um amigo que é muito, muito fã dele. E aí ele ficou sabendo que a gente conversava com ele. E aí ele ficou, nossa, não acredito, não acredito eu piriri pororo, né? Aí eu, sem ele saber, eu falei, Paulo, eu tenho um amigo que é muito fã seu e acho que você vai mudar a vida dele se você puder dar três minutinhos no telefone com ele. Aí ele falou, não, me dá o WhatsApp dele que eu vou fazer uma videochamada. E ele pegou e ligou para o menino. Então, ele ficou muito feliz. Esse menino hoje está em compostela, incomunicável. Ele se alimenta apenas de água imedista. E eu amava Paulo Coelho ainda mais pelas letras dele com o Hal Seixas, que eu amo, amo. Eu fiz um puta trabalho de faculdade de jornalismo com a letra Guita e, assim, era já fascinado. E o cara, ter contato com uma pessoa que você já tem uma admiração pra caramba e poder falar com ele a hora que você quiser é uma coisa de outra. É incrível, o Paulo Coelho é incrível mesmo. Acho, puxa, brida, Diário de um Mago, alquimista. As Letras, uma delas, inclusive, toca às vezes na abertura do Milhão de Anos e Uma Hora. Eu coloco algumas do Hal Seixas, que são justamente essas que têm mais a ver com o mundo. E o Paulo Coelho, uma coisa curiosa também, um bastidor, vou contar. As pessoas não lembram, mas eu trabalhei na redação, na criação, na produção do Conversa Com Bial. Então, as pessoas não sabem o que eu fazia lá, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá. Mas eu aproveitei pra coisas que seriam impossíveis normalmente. O Bial foi lá e gravou uma entrevista com o Paulo Coelho. A entrevista foi ao ar. Aí, depois, eu cheguei, ô, Bial, conta pra mim umas coisas. Eu quero fofocas agora, coisas que você não perguntou, coisas que você acha dele, porque o Bial conhece o Paulo Coelho também há muito tempo. Menino, é incrível essa proximidade que a gente pode ter com algumas pessoas. Não, o Smith está muito próximo do Paulo Coelho. Ele admira muito o Paulo Coelho. Todo mundo admira o Paulo Coelho. Só aqui no Brasil que a gente tem esse complexo de virar lata maluco, de querer zoar Paulo Coelho. Não, zoar pode, porque eu acho que ele é um cara bem humorado. Mas estou dizendo, ele é um dos maiores escritores vivos do mundo. Não tem outro. Se não me engano, é o instrutor brasileiro mais traduzido. Mas é claro, tem que traduzir mesmo. Traduzam mesmo. Depois, retraduzam para o português, para ver se vocês valorizam. Pegam lá o tradutor e falam, não, esse livro é de Charles Smith. Aí, todo mundo fala, nossa, esse livro é maravilhoso. Não sei como não virou filmes ainda, né? Sim, sim. Filmes, eu falei, filmes no plural, porque é tudo muito bom. Então, agora, quando você foi a Genebra, eu tinha ouvido lá, eles me falaram, essa é a casa do Paulo Coelho. Eu falei, será que eu toco a campainha? Mas tu me avisa. Se toco a campainha, sai correndo. Não, não, eu quero tocar e falar, ai, Paulo, encosta em mim. Mas é divertido. Fora o Paulo Coelho, que outra celebridade você conheceu, que você falou, gente, olha o que me trouxe. Eu sei algumas, mas não vou adiantar, quero saber dele, né? É o próprio Pedro Bial. O Bial, claro. Tive a oportunidade de conversar com uma das mulheres que eu mais admiro no Brasil, que é a Thaís Araújo. A Thaís é incrível, né? A Thaís é incrível. Que legal, a gente está só falando de gente legal hoje. Mas para ela, você fez algum trabalho? Ainda não, mas eu fiz um vídeo com ela. Porque eu gosto tanto dela. Eu falei, deixa eu fazer aqui para mostrar como que fica. Gente, Sartori, às vezes, faz trabalhos que ele não pode falar. Então, se por acaso vocês perceberem que ele foi evasivo e eu não insisti, é porque eu sei que alguns ele não pode falar, tá? Senão, vem, não, você devia ter perguntado mais desse vídeo aí do Joe Biden com o Xi Jinping. Sim, sim. A Luz não pode falar. Então, se ele fala, não sei, aí não sabe, tá? Uma grande amiga minha, Alessandra, é uma streaming. Que eu nunca na minha vida sonharia em estar com ela. Nossa, meu Deus, a gente faz aniversário quase no mesmo dia do dia 16 e ela do dia 17. E a gente pegou uma super amizade que, assim, a gente acabou se encontrando na vida. Eu já assistia ela de outros trabalhos, principalmente Toma Lá da Cá. Já era fanático pelo trabalho dela. Eu admirava bastante, gostava muito. E os musicais, ela é incrível. E quando, é, nossa, quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu realmente achava, caramba, como eu tenho a bunda virada pra lua. Porque, não, é muito estranho pra gente ir lá do interior, menino do interior, que estava trabalhando num fórum da cidade. De que cidade você é? UNAI, Minas Gerais. UNAI. Não é só interior. É interior do interior. Lá é bem pequeno. E você não imagina estar hoje. E eu assistia você, eu assistia os seus vídeos, você, Rafinha. E jamais imaginei que eu estaria sentado aqui na cidade. Jamais, jamais. É porque o Jô acabou, senão você estaria sentado lá no Jô. Agora, você conheceu o Silvio, e não foi qualquer Silvio que o Bruno conheceu. Não é que ele conheceu o Silvio Santos. Ele não conheceu qualquer Silvio Santos. Ele conheceu o Silvio Santos, daí sim, de pijama. É o Silvio Santos raro. Ele conheceu o dia do Silvio Santos de pijama no programa. Um dos últimos programas que o Silvio fez. Tu foi lá naquele dia. Sim, rapaz. Foi o segundo programa após a volta dele, depois da pandemia. Conheci também como o último, tá, gente? Fez mais uns agora, mas... Ele gravou, ele gravou dois programas e meio. E aí, ele estava com Covid e ele não gravou mais. Eu não sei se depois ele apareceu uma outra vez. Ele fez mais alguns agora com a Patrícia. Pois é. Porque a Patrícia já estava no cenário novo. Sim. E aí, foi esse Silvio Santos premiado que eu peguei. O Silvio Santos de pijama. O Silvio Santos premiado. Porque você fez um trabalho de PSVT. Ele mostrou também, ele falava seu nome. Sim, sim. O que é que você fez para ele? Então, um assessor dele entrou em contato, ele conheceu a tecnologia, entrou em contato comigo e falou, vamos fazer o Silvio Santos assim, para mostrar para o Silvio. Você topa? Topa. Aí, ele falou, vem para o SBT e a gente gravou. Que seria o quê? O Silvio? Em várias situações. Era o Silvio ali dentro do SBT, no Ratinho, que foi ao ar. Ah, sendo tipo o calor do Ratinho, a mão pegando. Coisas que o Silvio jamais faria. Coisas que o Silvio jamais faria, né? Coisas que o Silvio jamais faria. A ideia ficou tão adiantada que queriam montar de novo o cenário que eles usaram do Chaves para gravar aquele especial de, se não me engano, 30 anos, 25. E ia gravar com o Silvio Santos visitando os personagens do Chaves. Então, a gente fez esse trabalho com ele em vários pontos dentro do SBT. E aí, durante a exibição, no segundo programa, porque isso foi ao ar no primeiro programa. E aí, teve uma repercussão muito boa. Os portais de notícias falavam, o Silvio Santos voltou apresentando o Domingo do Faustão. O Silvio Santos voltou apresentando o Jornal Nacional. Ah, foi isso, né? Você pôs ele na cara do Bonner. Você trocou a cara do Bonner por ele. Você trocou a cara do Faustão por ele. E aí, isso chamou muita atenção pela volta dele. Todos os portais que estavam anunciando a volta dele de gravação depois de dois anos de Covid, tinha isso no meio. Ele voltou na Globo. Ana Maria mostrou ele apresentando o Jornal Nacional. Então, aí ele me chamou lá no programa e falou, vem aqui, vem conhecer. E aí, gente, eu fui lá e acabou acontecendo. E disse que ele ficou receoso? Tipo, vou me trocar por um computador. Você sabe o que foi isso? Primeiro que, assim, quando eu tava indo muito no SBT, a gente posta foto no Instagram. Aí começou a conversa e teve um site de fofoca que cogitou que o Silvio Santos tinha morrido e estavam trocando ele por The Fake e a família tava escondendo isso. Ai, que maravilhoso! É muita conspiração, né? É muita conspiração. E eu fiquei calado. Eu falei, eu não vou desmentir essa história maravilhosa. Deixa o povo fantasiar. Deixa, não, tá ótimo. E aí, a gente fez esse trabalho. Ele viu, não, eu vou me trocar pelo computador. Mas você sabe que ele pensou isso mesmo? Eu acho que pensei. Porque, assim, depois do programa, ele me chamou pro camarim dele pra gente conversar. Tava eu, ele, esse assessor dele e o Fabiano. O Fabiano é o diretor do programa. Fabiano! E aí, esse rapaz, esse assessor do Silvio, era que fazia o modelo de corpo do Silvio, que a gente precisava de um ator. Ah, porque ele fazia o parecido com o Silvio. Isso, a voz e tudo mais. Mas a voz é de quem? Ele limitava a voz do Silvio Santos. A voz é dele. Só que ele é holandês, ele tem um sotaque. Ah, sim. E aí, a gente não quis deixar muito próximo do Silvio Santos mesmo, porque ele já sabia que o Silvio Santos é muito ciumento. É um ciúme muito louco, né? Ele é ciúme. O Silvio Santos com o ciúme dele mesmo, porque é o modelo dele. E aí, ele pegou e acabou fazendo uma coisa não tão de Silvio, ele que tem aquele sotaque de Silvio, mas não deixa 100%. Ele quis fazer menos pele de Silvio. Isso. E aí, mesmo assim, o Silvio Santos gostou muito, mandou fazer mais vídeos, a gente produziu mais, mas pior que foi, ele assistindo a casa, ele faz isso. Ele mandou fazer... Ele mandou continuar um reality show, só ele via. Sério? O casamento, a moda antiga, era gravado na casa dos artistas, um reality show de casais que se conheciam pelo programa e iam se casar ou não. Aí, sei lá, passou duas, três semanas na televisão aberta, acabou. Mas ele não avisou os participantes, porque ele continuou assistindo e orlando. E só ele viu o programa. As pessoas foram visitadas, sei lá, quanto tempo depois, tipo, então se o programa acabou, mas a gente tá aqui há anos. Sim, mas é porque é só o Silvio ver. Tipo o show de trubos da vida real. Ah, sim, sim, sim. Então, esse caso é verdade. Então, aí, a gente tá ali no camarim e o Silvio Santos, não, não, tá muito o Silvio Santos, vocês estão querendo me substituir, não vai. E o assessor dele, assim, quase chorando. É, porque a ideia é muito boa. Nossa, era... Mas eu acho também que é uma... Não queria te interromper, mas é porque é uma tecnologia que assusta muito as pessoas. Ainda mais as pessoas da geração do Silvio Santos, né, porque é uma geração que tinha contato direto com a TV mesmo e ali era feito sem grandes recursos tecnológicos da época dele. Foi surgindo aos poucos. Então, quando vem uma tecnologia tão avançada quanto o deepfake, que coloca realmente a pessoa ali e ela se vê, ele vai pensar isso mesmo. Então, ele já tinha esse receio antes do deepfake ali dentro. Ele já tinha esse receio. Ah, vamos trocar o Silvio Santos. O imitador? Pelo Oscar Pardini? Tanto é que o assessor dele sabia disso e não quis imitá-lo igual pra não correr esse risco, entendeu? E aí aconteceu isso e o programa acabou... No terceiro programa, que ia exibir mais, ele pegou a Covid e aí eles decidiram exibir os vídeos quando o Silvio voltasse a gravar no programa dele. O Silvio Santos ficou... Faz um agora com a Patrícia Bravaleu, invadindo os fãs. Me chama Patrícia. Patrícia. E porque o Silvio, gente, ele é... Sabe quando você assiste o Chapolin e aí vê o aerolito voando com a pessoa em cima? Você fala, nossa, que negócio antigo. O Silvio é de antes disso. Não existia isso. E quando a gente assistia, pra gente, já era uma coisa... Gente que... Como é que fizeram? Como é que fizeram? Uma loucura. Mas você tem fichas de trabalhos prestados pra gregos e troianos? Sim. Que é SBT, mas também é Globo, você faz a Natatá. Sim. Fora o Deepfake, que outro trabalho você também faz. Porque não é só o Deepfake, né? Então toda a questão dos efeitos especiais... Eu tenho uma empresa de tecnologia que produz mídia sintética pra publicidade, propaganda ou pra outros tipos de uso. Por exemplo, a gente fez há pouco tempo, o último dos nossos trabalhos foi um comercial que fizeram de uma empresa brasileira com o Ayrton Senna. E era um comercial direcionado. Era pra venda de um produto e esse produto tinha pessoas específicas pra vendas. Eles tinham uma lista certa pra pessoas que... potenciais compradores. Então era o Ayrton Senna dizendo o nome dessa pessoa. Entendi. Bruno Mota. Oi, Bruno Mota. Compre. E aí era personalizado. Você vai mexer no coração mesmo. E aí tinha a voz dele. A gente conseguiu copiar a voz e a imagem. Levou um ator pro cenário, gravou-se, fez a voz e o produto foi. Ótimo. Chegamos num modelo curioso de pergunta. Sim. Falei modelo porque me confundi. Porque hoje você também consegue fazer um modelo de voz igual a gente faz do rosto. Quer dizer, você faz do rosto, aí anima como se fosse um boneco virtual. E voz também? A voz também sai perfeita. A voz com sotaque, com timbre de voz, velocidade de fala, todas as características da voz daquela pessoa saem exatamente iguais. E assim, hoje a gente faz no computador. Em pouco tempo a gente vai ter isso em aplicativo, de telefone. E daqui a pouco você vai receber no seu celular um golpe. Ah, sua mãe te falando. Olha, manda aí pra mim o Tom Pix. Você vai ser franco gravando, vai ser a sua própria mãe, alguém foi lá e copiou o modelo da voz da tua mãe. E vai te mandar essa mensagem. Eu não sei como é que a pessoa me enganaria mais. A voz da minha mãe ou da RuPaul falando. Te pedindo um pix. Então, daqui a pouco isso vai evoluir pra vídeo também. Então, você vai receber uma videochamada de um golpista com a sua filha, sua mãe, quem quer que seja com a arma na cabeça. A Glória Pérez mostrou isso no Tavessi agora. A Glória Pérez... Uma cena onde um pedófilo se passava por uma menina pra conversar com outra menina. Aquilo ali foi montado com pós-produção, não foi realmente os programas que se fazem, né? Mas, é possível, porém com a qualidade menor. Ela quis alertar. É, foi um alerta. E é válido. É possível, sim, você falar com a voz. Em tempo real, sua voz é trocada pra uma outra voz de qualquer pessoa. E ali atrás tem um vídeo em que a câmera filma você, mas tá parecendo uma outra pessoa, só com uma qualidade inferior. Então, engana, assim. Já isso, esse globo já é aplicado. Você rouba dinheiro de senhorinhas que juram que conversou com aquela pessoa, que era a voz da pessoa. Não teve um caso? Tem um caso de pessoas que acham que estão com... Ó, pra você ter ideia, o prefeito de Kiev entrou, acho que foi Londres, foi uma dessas chamadas de vídeo, ficou 15 minutos, a prefeita, se eu não me engano é de Londres, eu não sei dizer aonde, mas era o prefeito de Kiev do outro lado, uma pessoa se passando pelo prefeito de Kiev, e aí depois de 15 minutos, que perceberam que era uma pessoa falsa, encerraram a transmissão, e aí ela está na professora. E descobriram que era o Ivolanda. Que coisa maluca. As pegadinhas do Ivolanda? É, o Serviço Santos poderia usar isso. Vamos invadir agora, é a reunião da ONU. É muito divertido. Eu mandei um envolvimento de passado de... Causou a Terceira Guerra Mundial. Isso, de 15 a 1, vamos ver. E, ó, eu quero prometer uma pergunta divertida, que eu vou fazer uma pergunta mais séria agora. Eu quero saber qual trabalho foi mais divertido, por quê, que você se divertiu mais. Mas aí, antes, a pergunta agora mais concisa, que é esse caminho que a gente está fazendo. Em termos de política, porque na campanha a gente vê que, às vezes, a pessoa já usa um vídeo, tira de contexto, pega uma frase, continua com outra notícia, cria uma mentira. A fake news. Para onde a gente está indo com os deepfakes nesse caminho? Certo. E o que dá para fazer? Então, quando o vídeo, que é o exemplo que você citou, eles tiram... Hoje, nem os jornalistas hoje conseguem, os mais importantes jornalistas desse país conseguem diferenciar quando se trata de um deepfake e o que a gente chama de um shallowfake. O deepfake é uma falsificação profunda. O shallow é uma falsificação rasa, bem mal feita. O que é? É um vídeo tirado de contexto. Ele faz só o corte e muda o contexto. O Jornal Nacional anunciou um shallowfake como o deepfake, onde o áudio do vídeo era cortado de uma posição e passada para outra. Era só isso. Mas já mudava o contexto. Mudava o contexto. Mas e o deepfake agora na política? Então, a gente não teve grandes casos de uso do deepfake dentro da política nessa última eleição. Mas daqui a quatro anos... Exatamente. Porque a tecnologia ainda era bastante limitada para uso. Você precisa de um profissional qualificado para se criar um conteúdo que realmente engane até jornalistas. O conteúdo que vinha era muitas vezes com a qualidade duvidável e você percebia mesmo assim que a pessoa mais insulita percebia que era falso. Mas isso passa também entre pessoas mais ignorantes com falas trocadas de posição. Você não precisa nem mudar o vídeo. Você só troca o áudio. O vídeo continua normal e o áudio passa ali por cima. Dá a impressão que está falando aquilo ali, aquela palavra. Então, agora a gente não teve. Mas durante os próximos quatro anos os softwares tendem a pedir menos hardware, menos placa de vídeo para serem processados. Ou seja, vai ser mais barato. E vai ser mais barato, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer. E eu acredito que pode ser que a gente caminhe para uma lei que regulamente o uso dessa tecnologia para que... Uma lei especial. Mas a lei da lei, o que mais a gente pode fazer? As grandes empresas de tecnologia, elas precisam desenvolver tecnologias que marquem esse material como sendo um conteúdo manipulado. Porque assim que ele postar, ele vai ter uma fichinha ali, uma marcação, conteúdo manipulado. Mas a pessoa que fizer a mando de alguém não vai querer marcar? Não, não que a pessoa marque, mas a própria rede detecte que aquilo ali é falso, entendeu? Ela detecte que aquilo é falso e já cria a marcação naquele conteúdo. O caminho é esse, né? A gente rodar... Deixa eu rodar aqui pelo programa para passar pra você... E a educação. Tipo nota, nota de dinheiro, né? Passa um negócio falando, isso aqui não é verdade. E a educação da população. Tem que haver campanha de conscientização, principalmente do governo, para ensinar a pessoa que existe essa possibilidade de... Acho que vamos mais pelo marcador, hein? Acho que não é mais difícil. Então vamos falar. Você já trabalhou com um monte de gente, gente inclusive comediante, mas qual trabalho foi mais divertido? Às vezes não foi para um comediante, um trabalho que foi engraçado. Engraçado. Assim, para mim o mais prazeroso de fazer é um vídeo em que o Bolsonaro, vestido de Gloria Gaynor... Sempre o Bolsonaro? Cantando... Ah, o I'll Survive. Por quê? Isso é muito bom. Porque o que acontece? Você coloca ele numa posição que ele odeia. Você primeiro coloca ele numa posição que ele odeia. Que é de bom cantor. Odeia. De artista, de ter algum talento. De artista, de artista. De ter serventia nesse planeta. De talvez ele ter pedido dinheiro para a Lei Rouanet. Ele não gosta. Então, é um material que, assim, ele saiu assim que o Trump perdeu as eleições. Então o contexto dele, a ideia era contar, Bolsonaro cantando, que ia sobreviver, mesmo que o Trump tivesse perdido. E aí, eu usei muitas piadinhas nele, que, primeiro, nos Estados Unidos, a Georgia, o estado da Georgia, ele tem muita tradição de dar a vitória, de, sem maioria dos eleitores, votarem no partido do Trump. Isso. E aí, eles contavam com esse voto. Isso. E naquela eleição, a Georgia acabou dando os maiores votos, e quando ganha os maiores votos, você ganha aquele estado. Joe Biden. Para o Biden. E o Bananinha colocou o nome da filha dele, de Georgia, em... É um bom lembrar. Homenagem ao estado conservador da Georgia. E aí, ele perdeu. E aí, tem uma parte do vídeo que ele falava. E agora, Deus, o que eu faço ainda? Eu amava o jeito dele sobretaxar o nosso aço, Trump. E aí, e os meus filhos também estão sofrendo. Vocês leram os textos na internet que o Carluxo andam escrevendo. O Eduardo batizou de Georgia a minha netinha. E vai lembrar da sua derrota quando olhar para a garotinha. Entendeu? Então, ele tinha muita musicalidade, muita piada. E, no final, ele fazia uma referência a ele mesmo. Ele cantava que, na internet, o povo já estava fazendo, já colocaram ele cantando no gay. Mas, mesmo assim, ele vai sobreviver. Sobreviver. Ele fala... Quem fez a letra? Foi eu. Tudo você. Ele está vendo? Ele é engraçado. Se eu conseguir fazer um roteirinho, eu consigo tirar umas piadinhas. Se você consegue, mas você é divertido. Eu acho você tímido. Quando a gente se conhece fora, conversa, encontra, eu acho que você é um pouco tímido, mas você é divertido. Obrigado. Você é zoeirinho. O seu irmão é mais... Saídinho. Eu tenho muita coisa dele, porque ele é mais... São quantos irmãos? Então, aquele meu irmão é um irmão de criação. Minha mãe achou ele no lixão e aí a gente criou. E eu tenho... Em Unaí. É, em um lixão lá em Unaí. Ela encontrou ele e aí ele criou. E eu tenho um outro irmão de sangue e... Só que ele mora lá na cidade, Unaí ainda. O que você conheceu? Ele mora em Brasília. Naquela época ele estava morando aqui em São Paulo, mas agora ele voltou para Brasília. Então, são três irmãos. São três irmãos. Sua mãe não vai vir em São Paulo? Estou querendo trazê-la, mas... Eu queria... A ideia era trazer para ela assistir o Silvio Santos. Só que o homem não está aí no gravar. Mas você tem uma pessoa que vai ficar sabendo quando o Silvio voltar, é você. Pois é, eu queria muito... Enquanto ele vai lá. Queria muito levá-la para conhecê-la porque ela compra todas as telecenas. Então... Gente, fofinha. Ela conhece o Silvio Santos. Mas ele leva... Assim, conversa no SBT e quando ele grava sorteio da telecena, algumas coisinhas mais assim... ele está fazendo isso, então... Uma coisinha ou outra... Mas é, eu vou procurar saber. Não serve Luiz Ricardo? Ela não gostaria de... De Luiz Ricardo? Você sabe que... Deixa eu te contar, eu conheço uma... É uma pessoa da família que ela já namorou o Luiz Ricardo. Mas o Luiz Ricardo está ótimo. Muito. Ele está com 120 anos e parece que passaram deepfake na cara do Luiz Ricardo. Então, está ótimo. Deve ter uns 40 anos atrás que eles... É... O cara é galando a TV. Mas ele ainda é galando. O Silvio leva no cirurgião Celso Portioli, Luiz Ricardo, todo mundo assim, é um deepfake da vida real. Todo mundo plastificado. Todo mundo... Ah, plastificado não, assim... Uma cara boa. Conservado. Isso. Conservado. Bruno, eu também quero saber como que foi que você começou em Unaí a fazer isso? A sua vontade era de quê? As pessoas diziam que você levava jeito. O que você achou que sua vida ia... Por volta de 2002, 2003, eu gostava de... Na internet era muito... Não tinha rede social na internet. Não tinha smartphone. A gente acessava sites. A gente navegava na internet. A gente ia para um lado e para o outro. A gente estava preso em rede social. E bombava muito as charges do Maurício Ricardo. Claro. Do Big Brother. Isso. Charges.com.br. E eu achava aquilo fascinante porque era uma coisa... Era um desenho brasileiro. Um desenho animado brasileiro. Isso. Eu ficava... Gente, isso pela internet. de graça para a gente. Você ia no Mortadela? Ia. Assistia a Mortadela. Assistia. Olha aí, para você ver com as coisas... Assistia a Mortadela. E eu queria fazer aquilo. Eu queria ver. Eu via e falava... Você queria fazer aquela charge eletrônica. Eu queria aprender. E aí eu comecei... Tinha um computadorzinho bem velhinho. Comecei a fazer... Desenhar no Paint. E fazer quadro por quadro. Jogar no Windows Movie Maker. Gravar no microfone. Um desenho. Um desenho sobre alguma coisa da minha cidade. Alguma coisa que todo mundo ficava sabendo. Uma notícia. E aí um site da cidade me chamou para fazer para o site. E aí eu comecei a fazer para aquele site. Daí o SMT me encontrou por causa das charges e me chamou para fazer no Domingo Legal um quadro chamado Obrigado, Doutor. Que era o desenho animado. O médico ia na RAM. A pessoa perguntava. O médico ia na RAM. A resposta. Era com o Gugu. Era Maurício Mendes. Maurício Nunes. Maurício Nunes, o diretor da época. Aí me trouxeram em São Paulo. O Maurício Nunes é o Goiabinha, né? É o Goiabinha. Eu não cheguei a conhecer porque quando eles me trouxeram naquele dia ele não pôde ir. Aí eu fui receber para a produção. eu não corrigi. Se não for o Goiabinha eu achei que era. Me trouxeram aqui. Então você já começou a torna carteirada. Você já começou a conhecer no Gugu. Eu tinha 18, 17 anos. Pouco é coisa. Naquele dia eu vim no meio da semana. Não tinha Gugu, mas tinha Ratinho. Aí eu estava assistindo o programa do Ratinho. Eu tinha trazido uma câmera da época para filmar, que era do site. E aí nesse dia o Ratinho estava fazendo uma propaganda de foto que é revelada, foto digital, que a pessoa mandava para eles e eles mandavam de volta a revelação. Enfim. E aí ele perguntou quem tinha. As pessoas não tinham revelação. Era. As fotos antigamente. Que boa foto. impressa. E aí ele perguntou da plateia que tinha uma câmera. Eu levantei, ele veio, pegou, conversou comigo. Nesse dia estava assistindo. Eu tenho fotos disso aí. E aí... Conversei com o Ratinho nesse dia. Foi um encontro bem rápido. E depois, aí voltei para o Nair, fiz o trabalho, mandava para o SBT. E aí eu ia desenvolvendo trabalhos dentro da política da minha cidade. Comecei a trabalhar também fazendo coisas dentro das questões políticas. Fazia chafas. Já colocava o prefeito para dançar a glória? Eu já fazia, eu fiz, praticamente o meu último trabalho da cidade foi o prefeito atual ligando para o ex-prefeito cantando vai ter que rebolar de santo de junho para saber o que ele ia fazer com a prefeitura. E aí, e era tipo um deepfake, porque era com gosto deles, eu usava outras técnicas. E por isso que eu fui para o deepfake, eu estava estudando formas de melhorar essas qualidades desses vídeos e acabei tropeçando com a tecnologia na primeira semana não é que ela tinha sido disponibilizada do código fonte. Caramba! E quando eu vi, eu falei, eu preciso aprender isso. Quantos hoje fazem isso que você faz no Brasil? Mais ou menos. Assim, eu sei que assim, eu não sei se... Agora responde com a voz do Romário, bicho! Eu não sei se há pessoas que trabalham como eu só com isso. Mas, por exemplo, o Gaveta, ele dita a vez, ele usa... Nossa, meu braço para o Gaveta. Minha referência. E ele faz esses trabalhos, ele sempre usa deepfake. Então, esse aqui ele usa... Mas então, não tem 10 pessoas que fazem deepfake no Brasil? Eu acho especializado, não, não tem. Acho que tem gente que faz em casa, assim, para brincar com um familiar, mas profissionalmente, eu realmente não conheço. E quando vem a mim, porque tem fim de ano, geralmente a demanda é muito alta. Eu não sei para onde mandar porque eu não conheço. Se você trabalha com deepfake, mande agora uma cartinha, nós vamos revelar a sua foto. Não dá para casa. Vamos fazer um sorteio. Mas você sabe assim, tem o Chris. O Chris, ele é estrangeiro e ele, não sei se você já viu no American Got Talent. Isso, eles fizeram uns deepfakes em que esses deepfakes são colocados os próprios jurados do palco. Simon. Isso, para cantar, eles fazem parecer que é ao vivo o negócio, porque eles colocam uma pessoa ali cantando, uma câmera filmando a pessoa ali no palco, no telão tem um trabalho produzido por eles que é o Simon, os jurados ali aparecem. E os jurados ficam assim, encantados, sabe? E ele chegou nas semifinais e quase ganhou. E ele produz esse material. Então, eu conheço ele que faz esse trabalho profissionalmente. Caramba, muito bom. Chará, eu chamo ele Chará porque é assim que eu mando as mensagens para ele, sempre pergunto alguma coisa que está acontecendo. Muito obrigado pelo papo. Eu tenho falado com todo mundo que vem aqui, mas o que acontece? Eu estou conversando com a pessoa, aí o Wellington me dá um sinal, assim, eu basicamente perguntei o nome da pessoa e o que ela faz. Aí o Wellington me dá um sinal que passou 30 minutos. Aí tem muito assunto ainda. Vou fazer, vou juntar, vou começar a juntar as pessoas que eu estou pedindo. Não, volta depois. Vou juntar você com a Rosana. Mas muito obrigado. Vamos voltar para ter mais papo. Obrigado. 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 Obrigado.